Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alespia em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre câncer de pulmão, tipo que é causador do maior número de mortes em todo o mundo. Principalmente no Brasil, é o segundo mais comum entre homens e mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que no ano de 2020 foram diagnosticados 30.200 novos casos, sendo mais de 17.000 em homens e mais de 12.000 em mulheres. A doença foi responsável também por mais de 26.000 mortes em 2015 apenas no país. As causas de câncer de pulmão incluem tabagismo, fumo passivo, exposição a determinadas toxinas e também histórico familiar. Geralmente o sintoma aparece apenas nas fases mais avançadas do câncer, onde esse paciente então já apresentou perda de peso, dor no peito, tosses e muitas vezes até sangue. Aqui no estado de São Paulo, temos a Lei nº 13.541, que proíbe o consumo de cigarrilhas, cigarros, charutos, cachimbos ou quaisquer outros produtos fumígeros derivados ou não do tabaco em locais públicos e privados. Com o objetivo então de conscientizar sobre o câncer de pulmão. E é para falar sobre essa doença que atinge milhares de pessoas no nosso país, que conversamos com o cirurgião torácico, Marcel Martins Sandrini, e com o professor doutor da Unifesp, Denis, agora me pegou. É Schenfeld. Schenfeld. Não conseguiria pronunciar sozinha esse sobrenome. Obrigada pela gentileza. E também de forma remota com o escritor do livro Eu Não Fumo, Renato Astur. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje. Obrigado, obrigado. Olá a todos. Obrigado. Obrigado pelo convite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Doutores, vamos começar falando então sobre o número de população hoje, que tem reduzido então esse hábito de fumar. Doutor. Vamos lá, pessoal. Como você mesmo já falou, Mariana, uma coisa extremamente importante para essa diminuição da quantidade de pessoas fumando foram exatamente as políticas públicas que foram aplicadas aqui no país. A gente vê que em outros países onde isso não aconteceu, o pessoal mantém mais ou menos esse nível de tabagismo, uma quantidade de pessoas fumando ainda, persiste. Aqui no Brasil, com essas políticas, como por exemplo, proibição de fumar em locais públicos, qualquer tipo de material fumígeno, cigarro, cigarrilha, charuto, esse tipo de coisa, foi extremamente importante porque, como a gente pode ver, em restaurantes, bares, isso já não é mais permitido. Como na nossa época, eu lembro que na juventude a gente ia para esses locais, você saía de lá com cheiro de cigarro, mesmo quem não fumava. Só que isso, você fazia um tabagismo passivo, que também prejudica a gente. É que eram momentos mais esporádicos e então não afetava tanto. Mas as pessoas fumando nesses locais prejudicavam a todos. Assim como dentro de casa também, a pessoa que fuma dentro de casa, o marido que fuma e a esposa não fuma, essa pessoa é afetada também. É um tabagismo passivo que também eleva um pouco a chance de um câncer de pulmão, não tanto quanto o tabagista, mas também eleva. Voltando para essas políticas públicas, isso foi proibido, então, diminuir bastante, porque o fuma era, antigamente, uma razão social. A pessoa começava a fumar porque era bonito. E isso, graças a Deus, a cultura está sendo mudada disso daí. Junto com essas políticas, então, assim, é proibido fumar em bares, é proibido fumar em restaurantes. E junto com isso também, a elevação do preço. Então, a pessoa sente onde mais dói também, porque nesse momento ela não consegue, ela não percebe quando é muito barato e só vê a parte social mais bonita. Mas quando afeta no bolso, aí sim o pessoal também começa a diminuir. Então, essas políticas foram extremamente importantes para a diminuição do tabagismo. Agora, doutor Denis, a gente tem, infelizmente, se por um lado teve essa redução, por outro lado tivemos aí a criação ou aparecimento de várias novas modalidades, como os narguiles, os pods, esses cigarros eletrônicos. E aí isso tem afetado diretamente a população mais jovem, adolescentes, enfim, crianças realmente que começam a fazer esse uso, experimentando sem ter a real noção do quão nocivo são esses produtos. É, isso é um ponto muito importante, Mariana, porque o cigarro ele é ruim e a gente conhece os efeitos dele. Que a longo prazo, enfisema, doença aterosclerose, o próprio câncer de pulmão que é o tema daqui, um aumento de incidência no longo prazo. E isso até, tanto é que a própria indústria tabagista, né, demorou-se muitos anos, 30, 40 anos, para se provar que o cigarro fazia mal. Então, o dano, ele é demorado. Agora, esses dispositivos, né, é que nem o Brinco fala, uma pendrive, né, mas é, todas essas modalidades, elas acabam pegando esse público jovem e a parte danosa é que a gente não sabe, nem eles, nem os jovens sabem, mas também a própria comunidade médica não consegue controlar, porque isso não é nem padronizado, então a gente não consegue controlar o que tem naquilo. Aquilo, muitas vezes, é vendido contrabandista, é importado, feito em casa, feito em laboratório, não tem nenhuma procedência para se estudar. E a gente tem visto vários, às vezes o paciente vem fazendo uma tomografia jovem com fibrose pulmonar, e é um usuário aí de vape, de pode, desses dispositivos eletrônicos. E acho que também, levantando, quando você tem o cheiro do cigarro, você não consegue fumar, e esses dispositivos, eles não têm muito cheiro, né, então acaba que eles são usados com uma liberalidade maior, até em locais públicos, ou, eventualmente, locais fechados. Então, isso é uma alerta que tem que ser feito muito, muito significativamente para a população jovem, do malefício, a curto prazo, que isso pode proporcionar. Acho que essa é a importância, que pudesse falar para um jovem hoje, falar assim, olha, não fume nada, mas, não fume, mas se for fumar, ainda, é melhor fumar um cigarro, que a gente sabe que o dano, do que fumar um dispositivo eletrônico, que, eventualmente, ele pode ter uma fibrose ali em dois anos, ele pode estar com DPOC em dois anos, ele pode ter muito mais rápido, e a gente tem visto isso, infelizmente, com uma frequência maior, Mariana. Isso que o Denis falou é extremamente importante, desde a parte da propaganda. Nós lembramos de anos atrás, agora não pode mais, graças a Deus, mais uma vez, mas as propagandas de cigarro, antigamente, todo mundo lembra do famoso cowboy, de tal marca, que aparecia, festas, todo mundo se divertindo com o cigarro, e o que acontece? Nesse exato momento, está acontecendo a mesma coisa, parecida com o cigarro eletrônico. Então, a gente tem, cada um vai ter um mito, que é simplesmente um mito. O cigarro eletrônico, por exemplo, eles falam que não vicia. Sim, ele vicia. Dois, muita gente fala que é só um vapor de água com sabor, que você vai sentir um sabor gostoso, que era um dos problemas, antigamente, do cigarro, que para você começar um cigarro, você tinha que insistir, porque as primeiras vezes, o sabor era extremamente ruim, e você tinha que ser teimoso para fumar aquilo de novo, e uma segunda, e uma terceira, e uma quarta vez. e dava uma dor de cabeça na primeira, com sabor ruim, que o vape não dá. Então, eu sempre brinco com os pacientes, a gente precisa ser teimoso para parar o mesmo tanto que a gente foi para começar, porque você teve que insistir naquilo. Só que era um apelo social, então você fazia aquilo. E o vape, a gente tira um pouco esses problemas, entre aspas, que você tira o sabor ruim, porque ele tem vários sabores, e tira muito a dor de cabeça, alguns apresentam esses efeitos ainda, mas diminuiu bastante em relação ao cigarro, e a própria indústria do vape vem com algumas apelações. Pelo que? Eles falam exatamente isso que o Denis falou. A gente já tem estudos que provam que eles fazem mal de forma aguda, com quadros de pneumonia, de inflamação nos pulmões, graves, que levam o paciente ao TI, porém, a gente ainda não tem estudos sérios que mostram o efeito em relação ao câncer de pulmão. Mas a gente não tem esses estudos por uma única razão, porque não deu tempo. O vape é um produto extremamente novo, e esses estudos, eles levam muito tempo para serem produzidos. Tudo que está saindo até agora está levando a mostrar que ele é tão ruim, ou até mais, do que o próprio cigarro. Isso que o Denis falou. A gente já, pelo menos, conhece os efeitos do cigarro, que já foram muito estudados. O vape, a gente não teve tempo ainda de ter esses estudos, mas o que está saindo até agora demonstra exatamente os efeitos que o cigarro tradicional tem. Então, assim, é só uma questão de tempo para a gente descobrir que provavelmente ele vai mostrar também um efeito sobre o câncer de pulmão. Agora, doutores, desculpe interromper, mas cabe aqui a gente explicar também que é proibida a venda desses cigarros eletrônicos. Então, todo mundo que está comprando ou fazendo uso desses, digamos, dessas tecnologias, desses objetos, estão também aderindo a algo que já é ilícito no nosso país. Tem mais essa também. E mais uma vez, entra o que? O que eu acho que entra? As políticas públicas, no seguinte sentido, a de proibição do cigarro, extremamente efetiva. Caiu muito a porcentagem dos tabagistas no país por conta disso. E agora cabe também a fiscalização para a gente diminuir isso daí. Por quê? O que acontece? Ele é amplamente vendido. Todo mundo sabe, vai em algum lugar, dependendo dos shoppings, aqui na própria Paulista, você consegue encontrar isso como se fosse liberado. Então, assim, a gente sabe onde tem, sabe onde vende, a gente sabe onde consegue o refil, só que a gente precisa atuar um pouco mais em cima disso para coibir, para diminuir. É exatamente o que você falou, Mariana, ele é proibido à venda. Muito bem. Agora gostaria de inserir aqui na nossa conversa o Renato, autor do livro Eu Não Fumo. Imagino que tenha também um componente um pouco da sua história também para ter escrito esse livro, Renato. Traz um pouco da sua experiência para nós. Bom dia a todos, bom dia Mariana, doutores, Marcel, Denis, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Renato Astur, tenho 61 anos, eu fui diagnosticado com câncer de pulmão, metástase, estágio 4, estadiamento 4, há 4 anos atrás, em agosto de 2019. portanto, ano que vem a chance de eu estar aqui é 5%, mas estou. O livro eu escrevi porque normalmente os médicos e as pessoas a probabilidade de você ser diagnosticado com câncer de pulmão é 70% de fumantes. só que o pessoal esquece que esses 20% e hoje 30%, segundo as últimas pesquisas, são de não fumantes. Então, eu passei por vários médicos. Tivemos um probleminha aqui com o áudio do Renato, enquanto é reestabelecido esse problema aqui pela nossa parte técnica, eu vou justamente redirecionar para o doutor Denis, perdão, eu ainda não me localizei com Denis, Marcel e Renato. Doutor Denis, qual a importância disso que o Renato vinha falando para a gente? Por exemplo, ele nunca fez uso do cigarro, foi diagnosticado com câncer de pulmão, muito provavelmente isso aconteceu, daqui a pouquinho ele vai contar para a gente em algum exame de imagem que ele tenha feito. E aí, mais uma vez, qual a importância de ter esse hábito, das pessoas também se atentarem para esses exames de imagem? Sim, exatamente. É importante isso que você falou, infelizmente, o câncer é uma doença não dolorosa. Vamos falar, mas não tem dor, seria ótimo se o câncer desse dor porque aí você logo corre e faz um exame e veria. Então, usualmente, não só esse tipo de câncer, mas com a maioria dos tipos de câncer, ele vai dar sintoma em um estágio avançado, quer dizer, tiver com falta de ar, tiver com sangramento pulmonar ou às vezes até, não sei se é a história que o Renato vai compartilhar com a gente logo mais, uma metástase, um osso que quebrou e era uma metástase óssea, vai ver, nossa, mas tem um tumor de pulmão ali e ele já está diagnosticando porque quebrou um fêmur ou uma coluna porque apareceu uma metástase. Então, é importante esse rastreamento e o rastreamento hoje é feito principalmente por imagem, raio-x, normalmente a porta de entrada, principalmente no SUS, é o raio-x de tórax, o exame mais antigo da radiologia, continua tendo o seu papel e hoje, na dúvida aí do raio-x ou um grupo um pouco mais, que tem um pré-risco muito maior, alguém que tem uma chance maior, é a tomografia de tórax, que é onde vai, você vai conseguir ver todo o pulmão, se você tem alguma doença emfisema, outras doenças associadas e eventualmente os nódulos que é a apresentação inicial do câncer de pulmão. Então, é importante isso, o exame. E comentando a história do Renato, é interessante isso, 70%, 80% é intabagista, ou seja, tem muita gente que tem o câncer e não é intabagista. Acho que é uma, talvez a gente explore com ele, mas eventualmente uma sensação do paciente, puxa vida, a gente bate tanto em cima do tabagismo e às vezes esquece, alguém pode até ter um atraso no diagnóstico por conta da pessoa não ser tabagista, ninguém nem pensar que isso pode acontecer e infelizmente pode. Agora, falando em atraso no diagnóstico, doutor, quais são os principais sintomas? Como a gente falou no começo, os sintomas são um pouco tardios, a pessoa demora um tempo para perceber que tem alguma coisa errada e muitas vezes quando a pessoa vai atrás disso, pode ser que já tenha se espalhado? Geralmente, falta de ar, escarro sanguinolento, ou seja, aquele escarro sanguinolento vão ser os principais, a principal apresentação. E eventualmente, aqueles que eu falei, aqueles pacientes que apresentam já com uma manifestação de uma metástase. é um paciente que é uma convulsão, faz uma tomografia, tem uma metástase no crânio, é um tumor de pulmão, ou uma fratura óssea, eventualmente. Né, Marcel? Qual o sintoma que a gente tem que ressaltar aí também? É assim, exatamente isso que a gente está conversando e que o Renato e o Denis já falaram. Por que que, dos casos diagnosticados de câncer de pulmão, em 70% desses casos, eles já chegam avançados para a gente? No estágio avançado, assim como o Renato comentou. E por que que isso acontece? A gente tem uma reserva pulmonar muito grande. Então, assim, eventualmente, alguns pacientes a gente consegue operar, a gente consegue tirar o pulmão inteiro, a pessoa vive normalmente com um só. Isso significa o quê? Essa pessoa tem uma reserva muito grande. Isso é bom porque, dependendo do caso, a gente consegue operar e curar a pessoa com essa cirurgia, mas é ruim também justamente por conta disso. A gente tem uma tendência a não ficar fazendo exames de rotina, a ser um pouco de não ficar repetindo isso daí, esses exames. Então, o que acontece? O pulmão é muito grande. Toda lesão vai começar com uma mutação em uma única célula. Essas células viram duas, quatro, seis, oito, assim por diante. Isso daí começa a crescer. Se ela cresce no meio do parênquima pulmonar, isso não vai te dar sintomas. Então, o que acontece? Normalmente, isso cresce, cresce, cresce bastante e começa a dar sintomas quando ela atinge alguma coisa mais específica, como, por exemplo, se essa lesão cresceu pouco mais na periferia do pulmão e ela começou a crescer em direção aos arcos costais, ela começa com isso que o Dentes está falando. Ela começa a invadir esses arcos costais e isso começa a dar dor. Então, essa dor vai ser um sintoma que, num primeiro momento, a maior parte das pessoas tem uma tendência a achar uma dorzinha muscular, fiz um exercício hoje e toma um remédio para relaxante muscular, melhora levemente, porém, depois do dia mantém esse quadro. Toma um remédio de novo e vai postergando isso daí. Porém, quando não passa depois de um certo tempo, ele resolve procurar o médico, mas já é uma lesão maior invadindo os arcos costais, então isso daria dor. Um segundo, por exemplo, se ele começou a invadir as vias aéreas mais centrais do pulmão, que aí, nesse momento, essa lesão começa a invadir os bronquios principais, essa lesão é uma lesão que a gente chama de friável, ela é muito frágil. Então, qualquer tosse, qualquer coisa, pode levar a um sangramento dessa lesão. E essa lesão, por estar nesses bronquios, ela vai se exteriorizar. Junto com isso, o quadro de tosse também, porque essa lesão começa a irritar a via aérea da gente, o bronquio, e isso começa a dar um quadro de tosse. E, às vezes, se ela nasceu justamente ali, ela dá um sintoma de forma um pouco mais precoce. Mas se foi, como eu falei já anteriormente, uma lesão um pouco mais periférica, e ela levou um tempo para invadir isso, às vezes ela já pode estar muito grande. Da mesma forma, normalmente lesões maiores vão dar metástase, mas isso não é uma regra. Pode ser uma lesão menor, que se ela dá uma metástase, um dos locais mais frequentes é o cérebro. A pessoa começa com um quadro de convulsão, com um quadro de cefaleia, dores de cabeça, que não melhoram, daí vai investigar isso daí exatamente o que o Denis falou. Acha uma lesão no cérebro. E daí a gente fala, será que isso daí veio? No estadiamento, a gente vai fazer um exame de corpo inteiro. Daí você descobre que isso veio do pulmão. Então é exatamente por isso que a gente precisa fazer. Junto com isso, a gente deve comentar daqui a pouco também da parte do rastreamento de pulmão, de câncer de pulmão. Por quê? Pacientes que fumaram, pararam de fumar, ou tem alguma exposição a determinados agentes, como você já falou no início, é extremamente importante a gente fazer esse rastreamento para a gente poder ficar em cima disso. Por quê? Mais uma vez, é uma doença silenciosa. Tomara que a gente sempre encontre no começo que a gente consegue curar esse doente. Porém, exatamente como o Renato falou, 70% dos casos já chegam para a gente e no estágio avançado já da doença, infelizmente. Bom, nós estamos com a conexão restabelecida com o Renato. Renato, agora sim, seja bem-vindo novamente. Por favor, pode continuar compartilhando conosco. Então, escrevi o livro por isso, porque eu fui em vários médicos, foi difícil o diagnóstico. A maioria das pessoas quando descobre já está em estágio 4, estadiamento 4, foi o meu caso. E todos perguntavam se eu fumava ou não. Você fuma? Você fuma? E não, eu nunca fumei na minha vida. E como eu fazia esporte, o meu sintoma era simplesmente uma tosse seca, constante, não parava. Então, eu cheguei a fazer endoscopia, diagnóstico errado, acharam que eu tinha refluxo, fiz tratamento, não resolveu, voltei no médio. E ele me indicou uma tomografia, uma pneumo que me indicou uma tomografia, fiz o exame e apareceu. Por isso, a capa do livro está aqui. Esse aqui sou eu, cadê? Para cá, né? Não, é o contrário. Esse aqui sou eu, o susto, e esse aqui é o médico. Né? Foi uma surpresa enorme, né? Porque você, eu fazia exercício, vida regrada, sempre me alimentei bem, cheguei a fazer triatlon e, de repente, de uma hora para a outra aparece isso. E as pessoas perguntam, muita gente perguntando, como é que pode, Renato, você? Então, eu comecei a tomar cortisona, fazia com que eu acordasse cedo e aí comecei a escrever o livro para tentar responder as pessoas. E eu tenho até um site, inclusive, que fala sobre isso também. Meu caso é a mutação, né? É, Exxon 20, é uma mutação rara. É só 3%. E é um caso diferenciado também porque antigamente não existia remédio para isso. Foi descoberto em abril de 21, nos Estados Unidos, o FDA aprovou. Em outubro, a Anvisa aprovou aqui no Brasil e eu comecei a usar em dezembro. E até hoje, faz um ano e meio que eu estou usando esse remédio aí, que é diferenciado, que não existia para a minha mutação. Então, assim, hoje câncer tem nome e sobrenome. Você consegue... Uma das coisas que eu quero divulgar também é que, primeiro, não é exclusivo de fumante. Segundo, que hoje existe tratamento, né? Que antigamente não existia. Bom, doutores, é bem atípico, né? Em diversos sentidos. Primeiro, porque é bem ativo, né? O Renato tinha uma vida bem ativa, tem essa prática de esporte, uma vida regrada, como ele mesmo diz, nunca fumou e, enfim, infelizmente foi acometido. É o que a gente falou, não é exclusivo de fumantes, né? Isso não acontece, a gente sabe, né? Não é... Se a gente soubesse, né? Uma coisa até filosófica, se a gente soubesse tudo o que vai acontecer com a gente ou se tais coisas fossem garantias, né? A vida a gente sabe que infelizmente ela não é assim. Ainda existe o fator randômico, o fator genético e o tratamento. Mas é importante pegar o ponto que o Renato falou, é muito interessante isso, né? Do susto ali que toma. Esse é... Por isso que hoje a gente fala, né? O tratamento, ele... O tratamento do câncer hoje, ele é obrigatoriamente um tratamento multidisciplinar. Ele não é o tratamento do oncologista, ele não é o tratamento só do cirurgião, ele é um tratamento que ele envolve todo um grupo. E esse grupo vai incluir, né? Geralmente, o radiologista que vai ver essas imagens, o radiologista intervencionista que é o que provavelmente o Renato deve ter feito uma biópsia, né? No momento inicial pra saber exatamente o nome, o sobrenome, pra saber o que... Essa jornada do paciente, né? Vai saber o tipo de tumor, porque a gente sabe que não é... Câncer de pulmão não é tudo igual, tem vários tipos e com tratamentos e abordagens diferentes. Um cirurgião que vai avaliar, né? O Marcelo tá aqui representando os cirurgiões, eventualmente é um caso que é cirúrgico. Um radiologista intervencionista que eventualmente vai fazer algum procedimento de ablação ali, que é queimar aquele nódulo em algumas situações. O oncologista que vai em quimioterapia, o radioterapeuta que vai fazer eventualmente a radioterapia, fora o acompanhamento que é muito importante ter desses pacientes, o acompanhamento nutricional, porque muitas vezes esse paciente ele fica desnutrido, não se alimenta bem, o acompanhamento psicológico e eventualmente quando ele passa por sessões ou de químio ou de cirurgia ou de radioterapia, ainda a reabilitação desse paciente. Então hoje é importante frisar que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar e o nome e sobrenome que ele falou é isso, é a gente exatamente ter todo o conhecimento e dar essa, essa, esse suporte ao paciente que é muito importante. Renato, você fazia esses exames periódicos, né? Seja de raio-x ou enfim, ou de tomografia, quanto tempo, né? Você demorou para chegar, claro, indicado pelo médico, pelo pneumologista, como você disse aqui para a gente, até fazer essa tomografia, mas há quanto tempo você já vinha com essa tosse persistente? Então, é importante alertar que, Mariana, que existem vários sintomas, né? Como foi mencionado aí. Mas o meu, clássico, foi simplesmente uma tosse persistente. Você pode ter perda de peso, pode ter especturação com sangue, eventualmente. Só que, talvez pelo fato de eu ser um atleta amador, então, o meu sintoma foi simplesmente tosse seca. O que tornou mais difícil ainda o diagnóstico. Tomografia eu fazia a cada dois anos, porque eu tenho uma protusão na coluna. e assim, foi a primeira vez que eu fiz uma tomografia e a biomédica saiu de trás do vidro perguntando, né? O que você veio fazer aqui? Por que você veio? Ué, eu vim porque eu não tinha que fazer em casa? Não, eu vim porque a médica indicou. Mas por quê? Deu alguma coisa grave? Ela falou, a sua médica vai te informar. eu fui embora e no mesmo dia liga a secretária da médica falando, seu Renato, a doutora quer marcar uma consulta com você. Eu falei, tá bom, marca aí semana que vem. Não, ela quer fazer hoje. Então, é grave, né? É grave. Aí fui e é a capa do livro. E depois disso, primeira coisa, primeira indicação, cirurgião toráxico, que é o caso do colega aí, ele examina a tomografia e se houver possibilidade de cirurgia, que é os primeiros estágios ou estagiamento um, dois, eventualmente, acho que até um, dois, tira um pedaço do pulmão, de um lado é um terço, do outro lado é metade e bola pra frente. Mas o meu caso já estava bem adiantado, já era estagiamento quatro e o médico fala, não, é tratamento clínico e hoje em dia fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu falo, eu não acredito. Eu acho que não é possível, né? Mas, enfim, faz quatro anos e eu estou aqui. Melhor do que quando eu descobri. E, Mariana, só acrescentando o que o Renato falou que é extremamente importante, é exatamente que a gente tem um preconceito da coisa. Muitas pessoas acham que o câncer de pulmão nem cura tem. Ele tem cura e, além disso, ele tem o tratamento exatamente o que o Renato falou. Nos últimos anos teve uma revolução com a imunoterapia, com outras medicações mais novas que melhoraram muito o tratamento do câncer de pulmão. E, mais uma vez, é exatamente isso que o Renato falou. Você não tem só o câncer de pulmão. Você tem o câncer de pulmão e você tem nome, sobrenome, segundo, terceiro, quarto nome. Você tem toda essa divisão e cada um desses tem um tratamento diferente de escolha. Uma medicina extremamente individualizada e não aquele conceito que, às vezes, o que acontece? Você fala isso para um parente, para uma pessoa leiga, o vizinho, que vem aquele monte de comentários que enchem a sua cabeça. Então, assim, o correto. Assim como o Denis falou, procurar uma equipe multidisciplinar com oncologista, epidemiologista, cirurgião de tórax, psicólogo, fisioterapeutas. E esse pessoal, sim, vai te dar as informações corretas sobre o problema que você tem, descobrir o que você tem e, de forma individualizada, tratar cada um. O Renato é a prova viva que nós não somos números. A gente fala 80, 85% são tabagistas. Está aqui o Renato que nunca fumou na vida e apareceu com câncer de pulmão. Então, sim, essa medicina tem que ser extremamente individualizada em locais de qualidade. Bom, no próximo bloco eu vou pedir para que os doutores expliquem um pouco mais para a gente sobre essa questão da influência genética também, né, nesse tipo de câncer. E aí, vamos voltar com o Renato falando, contando um pouco mais sobre esse histórico familiar dele também. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta. Continuamos com o Alesp em Pauta de hoje falando sobre câncer de pulmão. Conversamos aqui com os doutores, temos doutores D, doutor, perdão, Denis, doutor Marcel e o Renato que está conosco remotamente também compartilhando um pouco da sua história. E agora, como a gente falava no bloco anterior, Renato, fala um pouco para a gente sobre essa questão, sua questão familiar também, né, aqui nos bastidores os doutores vinham nos explicando um pouco sobre qual a influência desse histórico, né, você especificamente na sua família teve pessoas que tiveram câncer de pulmão? Sim, Mariana, eu tive um tio há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que teve câncer de pulmão e aí você vê a discrepância, né, ele viveu, depois que ele descobriu, dois meses, mais ou menos, né, com metástase, porque é muito agressivo, é o que mais mata no mundo, né, e hoje, graças aos medicamentos, como eu comentei aí, existem vários tratamentos, o meu é específico, o Exxon 20, existe um remédio para ele, que não existia, que foi descoberto em outubro e eu comecei a usar em dezembro de 21, na UTI, de um hospital de referência com 45 quilos, e hoje eu tenho 65, estou até gordinho, estou com 68, mas enfim, por isso a minha ideia de divulgar, Renato, né, o Renascido, eu saí daquela UTI e quero divulgar de que, primeiro, não é exclusivo de fumante, segundo, tem tratamento, né, terceiro, exercício físico é muito bom, muitos dos tratamentos que eu fiz, eu me mantive bem, graças ao fato de ser um ex-atleta amador, e outra coisa que eu acho importante divulgar, é que um dos motivos, uma das causas, é poluição, ainda mais, se falando em assembleia legislativa, existe aí algumas normas aí que falam sobre controle de poluição, eu, por exemplo, tenho um carro híbrido e eu pago metade do valor do IPVA no ano seguinte ao ano da compra, até 3 mil reais, esse tipo de incentivo é muito bom, apareceu uma reportagem recentemente que eu fui entrevistado e o médico comentou que o mais provável é, primeiro, eu tenho o gene, o gene enraizado e o fator que ativou foi a poluição, porque eu morava em São Paulo a minha vida inteira, até me perguntaram antes da reportagem se eu morava em São Paulo efetivamente, sempre morei em São Paulo, e aí eu cheguei para a minha médica e falei, doutora, o que eu posso fazer? Eu já me alimento bem, caminho todos os dias, ela falou, olha, Renato, quem fuma, a primeira coisa que a gente fala é parar de fumar, então, eu me mudei para Atibaia, estou aqui no momento, é uma cidade que, segundo a Unesco, apareceu como o segundo melhor clima do mundo, depois de Davona Suíça, ela é rodeada por montanhas, o ar circula, e tem menos pessoas e menos carros e menos poluição, então, assim, só para alertar, eu acho que esse tipo de programa do tipo, parece que até o governo estava estudando a ideia de zerar o IPVA dos carros híbridos, né, é muito importante, é uma maneira, o carro elétrico também, é uma das maneiras de diminuir a poluição e, eventualmente, ocasionar mesmo menos problemas desse tipo, mesmo porque quem gasta eventualmente é o governo, né, depois que... Sim, Renato, esse projeto de lei a que você se referiu é o projeto de lei número 308 de 2023 de coautoria dos deputados Donato e Ricardo França, né, então, esse projeto, ele foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa e prevê a isenção de IPVA para carros elétricos ou movidos a hidrogênio. Muito importante essa iniciativa, como o Renato diz, por exemplo, faz toda a diferença. Agora, doutores, né, como a gente vinha conversando nos bastidores, voltando, né, para essa questão, ele trouxe duas coisas muito importantes. Então, ele tinha o histórico, né, ele tinha um tio que já tinha tido câncer de pulmão, que era o que vocês tinham alertado aqui anteriormente dessa correlação, que é um fator, então, que deve alertar as pessoas, por exemplo, na hora de fazer esse rastreamento? Sim, sim, a gente não tem essa mensuração, ninguém faz testes genéticos prévios, né, então, lógico que esses estudos são feitos sempre depois que a pessoa está doente, mas, sabe, o paciente, o pai teve câncer de pulmão, o tio teve câncer de pulmão, a mãe, muita gente próxima, a gente tem que intensificar e direcionar, que é o que se debate muito hoje, né, Mariana, que é você ter um, os americanos chamam de Taylor, né, que é feito sob medida, é um tratamento direcionado para cada pessoa, então, nem todos os tipos de tumor são, de câncer são iguais, nem todos os tratamentos são iguais, e a gente tem que fazer uma abordagem sempre que possível, dentro da medida do possível, personalizada para cada uma dessas situações, então, lógico, vamos pegar os extremos, né, a pessoa tem familiares com câncer de pulmão, fuma, tal, levantou-se aqui a acididade, a poluição, lógico que você vai intensificar um rastreamento em detrimento de uma pessoa que não tem nenhuma desse tipo de exposição, o fumo passivo também, né, que a gente tem que considerar também. Sim, lembrar também do câncer de pulmão, essa questão do, para todos os tipos de cânceres, eles têm esse cunho genético, então toda vez que o paciente aparece com câncer a gente vai fazer ou para fazer um rastreamento qualquer coisa, numa consulta médica, normalmente a gente pergunta para todos os pacientes, ah, mesmo uma consulta de check-up, você fuma, você tem algum problema de saúde, tem alguma história de doença prévia na família, a gente sabe que várias doenças têm o seu caráter genético, e uma delas é o câncer, não só o câncer de pulmão, praticamente todos os tipos de cânceres eles vão ter esse cunho genético, então isso na consulta básica do médico, qualquer médico que você passe, ele já pergunta para você, você tem isso daí, por quê? Sabemos exatamente disso, no caso de câncer de pulmão, a gente sabe que isso é importante também, como é o caso do Renato, provavelmente foi só essa alteração genética, mais uma vez, a gente não consegue jurar de pé junto, mas muito provavelmente deve ter sido um fator relacionado à própria poluição mesmo, tem estudos que falam para a gente que viver em São Paulo equivale a fumar um a dois cigarros todos os dias por conta da poluição de São Paulo, então assim, isso faz influência, dependendo da cidade, mudar para áreas melhores em todos os sentidos, faz bem também em relação a isso, e na questão do rastreamento a gente tem algumas outras coisas também, como por exemplo, pacientes acima de 50 anos, são mais suscetíveis, pacientes tabagistas, a gente faz uma continha, a gente fala que são tabagistas ativos com mais de 20 anos maço de tabagismo, o que isso significa? Como é feita essa conta? A gente faz a multiplicação da quantidade de maço de cigarro que a pessoa fuma por dia pela quantidade de anos que ela fuma, por exemplo, uma pessoa fumou um maço de cigarro por dia faz 15 anos, essa pessoa tem uma carga tabágica de 15 anos maço de tabagismo, e se ela fumar dois maços de cigarro por dia por 15 anos são 30 anos maço de carga tabágica, e a gente sabe que acima de 20 anos dessa carga tabágica ela já aumenta muito a possibilidade de câncer de pulmão, então esses pacientes também tem uma indicação de um rastreamento mais precoce, junto com isso, pacientes ex-tabagistas que pararam de fumar há menos de 15 anos, a gente sabe que com mais de 15 anos de sensação de tabagismo começa a diminuir bastante a possibilidade de você ter câncer de pulmão, e pessoas também com essa anamnese que a gente faz, por exemplo, pessoas com histórico familiar, pessoas que tiveram exposição a alguns tipos de gases como radônio, radônio normalmente acumula em porão, na Europa eles tem muito esse problema, na Europa e nos Estados Unidos, as casas tem muito porão que fica aquele ar meio acumulado, tem um acúmulo de radônio ali, que isso pode levar ao câncer de pulmão, então essas pessoas com esses fatores associados e a parte genética também tem essa indicação de fazer esse rastreamento precoce do câncer de pulmão. Muito bem, Renato, eu gostaria de agradecer demais a sua presença, pedir para que você deixe uma mensagem, também para quem quer saber um pouco mais, entrar em contato com você, saber da sua história, conhecer o seu livro, adquirir o seu livro também, deixa essa mensagem final para a gente. Bom, importante alertar que uma tosse seca não é um sintoma insignificante, se você sentir durante muito tempo, vá ao médico, ao pneumo, e o ideal é que se indique uma, hoje existe até tomografia de baixa dose, o pessoal tem medo de fazer tomografia, eu faço tomografia a cada dois meses, há mais de quatro anos, isso aqui, então assim, faça tomografia, porque quanto antes você descobrir, melhor a chance de cura, efetiva, e não tem que passar por toda essa maratona aí que eu passei. Exercício físico? Eu sempre fiz, isso me ajudou muito nos tratamentos, teve quimioterapia que eu fiquei, eu fiz os seis ciclos, que normalmente as pessoas fazem só quatro, e eu me sentia só um pouco desgastado, e é isso, acho que também informar, procurar se informar o máximo possível, existem vários sites aí que informam sobre isso, do tipo Oncoguia, por exemplo, que dá bastante informação sobre esse tipo de problema, porque o que salva a vida é a informação, quanto mais informação você tiver, maior a sua chance de sobrevida ou de cura. É isso, tá? Agradeço a atenção, eu tenho um site www.renatoastur.org, é o meu nome, lá você pode adquirir o livro, é por encomenda, está esgotado, então demora um tempinho, a edição é de Portugal. Agradeço a possibilidade de passar a informação. Nós é que agradecemos, Renato, muito obrigado por compartilhar com a gente toda essa sua trajetória, e desejamos, claro, sucesso sempre. Obrigado, Mariana, obrigado. Muito bem. Doutores, vamos seguir aqui, né, então, depois de toda essa história, né, de diferente também, nós sabemos, então, voltamos, infelizmente, para a questão do cigarro, que é ainda, né, 70%, 80% causador do câncer de pulmão, e aquela pessoa que deseja parar, né, vamos falar sobre quem fez essa opção, por exemplo, que é uma opção tão saudável, né, temos o auxílio também de algumas coisas que muitas pessoas perguntam se, ah, de fato funciona, são os chicletes, são os adesivos, né, são outros remédios, ansiolíticos, tem também os tratamentos psicológicos aliados, como que funciona? Vamos lá, é, isso é extremamente importante, pelo seguinte, muita gente ainda fuma e está melhorando bastante, primeira coisa, a cessação de tabagismo, ela não existe um remédio milagroso, não adianta você falar, eu vou comprar um chiclete, eu vou comprar um adesivo de nicotina, vou colocar aquilo, você pode colar adesivo de nicotina no corpo inteiro, que aquilo não vai fazer parar de fumar, tá, o tratamento, a cessação de tabagismo, é algo multidisciplinar, é, são vários, primeira coisa, o paciente precisa ter vontade de parar, por conta justamente disso que eu falei, não adianta você colocar adesivo de nicotina, usar medicação, todos esses vão ajudar, na sua vontade de, de parar de fumar, tá, no seguinte sentido, a gente começar, não, eu preciso parar, esse é o primeiro passo, o paciente tem que querer, muitos pacientes conseguem, simplesmente, a gente estava conversando aqui de fora, um dos nossos colegas aqui, simplesmente falou pra gente, doutor, um dia eu resolvi parar, parei, nunca mais voltei, ótimo, isso a gente queria que fosse com todos, tá, de parabéns, porque isso é difícil, por quê? O cigarro, ele é um vício, então assim, muitos conseguem parar de uma vez, porém, a maior parte não consegue, então eles precisam de uma ajuda, como vem essa ajuda? tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista químico, ele é uma dependência química, você está dependente da nicotina, então essas medicações, algumas delas vão ajudar a diminuir a sua vontade, mas você ainda continua com ela menor, mas você consegue controlar isso, diminui a abstinência que você pode ter, da falta desse agente viciante da nicotina, e outros a gente coloca o adesivo, para substituir um pouco, que também diminui, esse efeito, dessa vontade de você ter, então assim, primeira coisa, você precisa querer parar de fumar, não adianta você tomar remédio algum, e você falar, não, vamos ver se isso me faz, não existe esse remédio, infelizmente, queria que existisse, mas não tem, então você vai ter que ter um acompanhamento psicológico, você vai passar com o pneumologista, você vai passar com o psicólogo, para conversar, para melhorar essa vontade, junto com isso, a gente vai usar as medicações, para diminuir a vontade, e diminuir os efeitos colaterais, da sensação aguda, como os adesivos de nicotina. Doutor Denis, e esse pulmão, ele se recupera, ele se regenera, uma pessoa que fumou por 10, 15, 20 anos, parou, ah, mas eu já parei faz 15 anos, se ele fizer uma radiografia, ou algum exame de imagem, ele vai ver algum retrocesso, alguma melhora? Depende do nível, essa é uma boa pergunta, depende do nível de dano, que existiu naquele pulmão. Então, às vezes a gente sabe, por exemplo, uma fase mais aguda, tem uma bronquiolite, ou seja, ele tem uma inflamação, ali dos broncos relacionados ao cigarro, isso com certeza melhora, depois que o paciente para, cessa o tabagismo. Mas, por exemplo, um efisema, uma fibrose pulmonar, ou seja, aquele pulmão já tem esse nível de, de machucado, vamos dizer assim, numa linguagem leiga, de dano, ele não vai, ele não vai regredir a um pulmão normal. O que a gente vê acontecer, é que, mesmo aquele pulmão ruim, a pessoa, bom, ela parou de fumar, ela vai melhorar os níveis de monófis de carbono, ela vai melhorar a oxigenação, vamos dizer, o que sobrou ali, o que sobrou ali, ele vai conseguir se reabilitar, e tirar o melhor daquilo que ele tem. Dependendo do momento que ele para, se o dano estiver muito grande, ele não vai voltar a ter um pulmão novo, como ele tinha jovem. Mas, depende do nível que ele está, sim, um bronquiolite, por exemplo, ele volta para trás, sim. E uma coisa extremamente importante, é o seguinte, as pessoas, às vezes, chegam com doenças avançadas, um DPOC, uma enfisema pulmonar, já muito avançado. E também existem alguns comentários indevidos, que falam, agora já estou com o pulmão arrebentado mesmo, eu não vou parar de fumar, porque agora não adianta mais. Mentira. Sempre adianta parar de fumar, em qualquer caso, de qualquer doença. Seja um tumor avançado, seja um enfisema, um DPOC, sempre adianta parar de fumar. Então, a gente tem que fazer de tudo, para esse paciente conseguir parar de fumar. Mais uma vez, um acompanhamento multidisciplinar, para esse paciente parar com isso. Agora, em quais casos, doutor Denis, é necessário, então, ou é recomendado, esses exames de imagem, para que essas pessoas façam, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa saudável, eu não fumo, não apresento tosse, não apresento nenhum sintoma. Tenho que fazer, para prevenir, a cada quanto tempo, ou não, não há necessidade de fazer. Já se eu sou um fumante, olha, é recomendado que você faça tais exames, com tal periodicidade. Sim. Pelo menos, alguém que tem um alto risco, acima de 50 anos, e que está bagista, ou ex-tabagista, uma carga grande, como foi comentado aqui anteriormente, fazer essa tomografia, pelo menos, a cada uns dois anos. Foi interessante, que o Renato trouxe uma questão, ele falou, né, tomografia de baixa dose, vamos só explicar o que é isso. Existe sim, hoje, uma preocupação, nos exames radiológicos, tomografia é um exame que usa radiação, de você eventualmente, estar dando uma radiação, muito grande, na população, como um todo, nesses rastreamentos, nesses exames. Então, existem sim, hoje, protocolos de tomografia, em que você reduz muito, aquela dose de radiação usada, para quê? Vamos dizer, uma pessoa que tenha 70 anos, ele está fazendo rastreamento, desde os 50, ela vai ter feito 10, sei lá, 15 tomografias, que essa dose de radiação, não seja significativa, e que isso possa prejudicar ela, de alguma maneira. Então, é importante isso, talvez, depois dos 50 anos, alguém com carga tabágica, mais alta, uma tomografia, a cada dois anos. Existe um limite de carga, um limite de tomografias, que uma pessoa pode fazer, ou uma preocupação com isso, acima de determinada faixa etária? Essa é uma ótima pergunta, excelente. A gente, a radiação, a gente usa um princípio, que é um princípio assim, nós temos que usar, o menos possível, mais para fazer o benefício, para aquele paciente. Então, quer dizer, alguém que está fazendo um estadiamento, num câncer, depois ele faz o tratamento, ele precisa fazer outra tomografia, ver como o tratamento foi, fazer uma para operar, fazer uma outra, você não vai se importar com a radiação, naquela pessoa, porque o problema dele é muito mais grave, do que a radiação, então você não vai pensar muito nisso. Então, a gente tem que sempre usar, mas a gente tem que pensar, que a gente tem que usar o mínimo, mas que consiga o efeito, para aquela pessoa. Então, hoje, onde a gente se preocupa muito com a radiação, Mariana, principalmente na população jovem, que tem doenças crônicas. Então, pega, por exemplo, uma criança que tem um problema renal, ou eventualmente um jovem que teve um linfoma, e aí quer dizer, quantas tomografias ela vai fazer, ao longo da vida dela, muitas, então a gente tem que pensar, pensar nessas estratégias. os exames radiológicos, eles são muito seguros, isso tem que ficar muito claro aqui, para as pessoas, homens seguros. O radiologista sempre vai estar preocupado com estratégias de fazer o mínimo, mas o mínimo, você precisa do diagnóstico, precisa. e essa resposta, um número mágico, olha, eu fiz tanto, ela não existe, porque a gente tem dois tipos de efeitos, e aí tem alguns efeitos que eles são dependentes de dose, outros que não são dependentes de dose. Então a ideia é a gente sempre estar fazendo o mínimo possível, mas com o que o paciente precisa. Então não é para ter medo, também não é para tomar a radiação, a vontade ali, também não é assim, é um bom equilíbrio, um bom senso. Doutor Marcel, já nos conduzindo ao final, a gente tem algumas questões aqui, que a gente começou, inclusive, abrindo o programa, falando sobre isso, sobre os cigarros eletrônicos, sobre os cigarros de corda, hoje as pessoas falam, ah não, mas esse aqui ele é mais natural, ele faz menos mal, porque ele é mais natural, ele não tem tão alcatrão, ele não tem impurezas, então ele me faz, enfim, vamos deixar esclarecer a população também, com relação a isso, no começo vocês já falaram com relação aos cigarros eletrônicos, e explicar também o malefício, que essa ingestão dessa fumaça, desse vapor quente, faz ao pulmão. A resposta é simples, Mariana, a resposta é, todos, absolutamente todos, fazem mal, simples assim, não existe um nível seguro, mesmo porque, ah não, ele é seguro, simplesmente porque, não vai me dar câncer, se eu fumar um cigarro na vida, mas a gente entra no outro problema, que você começou a fumar, cada um é suscetível de uma forma, às vezes, fuma dois, três cigarros, a pessoa já entra num ciclo de vício, então essa pessoa se vicia, que é uma outra doença, a gente não sabe quando ele vai conseguir se livrar disso, tá, então assim, não existe uma margem segura, ao meu ver, para você ficar fumando, todos fazem mal, o que existe são alguns mitos, por exemplo, o fumo de corda, ah, ele é natural, sim, o cigarro também, ele é natural, ele vem de uma folha, da folha do fumo, que daí ele é processado, tudo, mas ele é uma folha inicialmente, então ele também é natural, tem mais coisas dentro? tem, mas o cigarro de corda também faz mal da mesma forma, tá, um outro também, que estava super na moda, e está ainda, é o narguilhe, narguilê, que o pessoal tenha, mais uma vez, alguma ideia errada sobre a coisa, que é, ah, não, mas ele passa na água, e faz exatamente o que você acabou de falar, ele esfria a temperatura, e, dessa fumaça, que você vai inalar, o esfriar, pode até acontecer, mas é assim, uma única sessão de narguilhe, dependendo, existem alguns estudos que mostram, que uma sessão de uma hora de narguilhe, pode equivaler, a encarga tabágica, de até 100 cigarros, então assim, não é porque ele passa na água, que ele é melhor também, tá, e o câncer de pulmão, ele, o cigarro, ele não traz mal, só para o câncer de pulmão, uma das coisas, é essa fumaça que você falou, em alta temperatura, apesar do filtro também, que colocaram filtro, mas também não adianta grandes coisas, o filtro, tá, essa fumaça chega na boca, em alta temperatura, então isso começa a lesar a mucosa da boca, isso pode dar câncer de cabeça, de garganta, de base de língua, de cabeça e pescoço, e a fumaça continua, ela já chega mesmo, um pouco mais resfriada no pulmão, porque ela já queimou, essas vias aéreas superiores, e o que que termina acontecendo, são os poluentes, que todos os fumos têm, inclusive, os eletrônicos, tá, então assim, não é só a temperatura que causa o câncer de pulmão, temperatura, inclusive, ele vai causar câncer em vias aéreas mais altas, boca, garganta, e a parte química, e as partículas, de todos os tipos de fumo, aí elas vão para o pulmão, e aí que eles vão causar o câncer de pulmão, mas também chega com uma temperatura mais elevada, então, simplesmente, a temperatura não é uma desculpa, tem todo o resto dos malefícios que essa fumaça está levando para dentro do pulmão, seja o cigarro tradicional, seja o charuto, seja o cigarro de corda, seja o narguile, e seja os novos cigarros eletrônicos. Doutor Denis, e os fumantes passivos? Essa carga que eles recebem, por simplesmente estar convendo na mesma casa, no mesmo ambiente, enfim, eles podem ter esse mesmo impacto, essa mesma incidência, de ficarem propensos a um câncer de pulmão, simplesmente por terem contato passivamente com aquela fumaça? Com certeza, sim. Com certeza. É um pouco mais difícil, em termos de trabalho científico, você mensurar isso, porque, lógico, você pode ter uma pessoa que fuma 60 cigarros dentro de casa, e mora com a esposa, ficam colados ali, ou alguém que fuma no carro, imagina fumar no carro com outras pessoas do lado, ao passo que, às vezes, é uma pessoa, chama fumante passivo, mas ele vai ali na varanda e fuma lá, não fuma dentro de casa, então é difícil, às vezes, você mensurar isso do ponto de vista estatístico, para você falar assim, olha, às vezes a gente vê isso na mídia, cada 20 que ele fuma, um é o passivo fumou, depende, se ele estiver fechado num carro com o vidro fechado, acho que até mais, mas depende do tamanho da casa, depende se fuma perto, se não fuma perto, o importante, acho que fica aqui, principalmente no programa, e o que fica nesse mês, de conscientização, contra o câncer de pulmão, contra o fumo, é que não existem maneiras seguras, não existe um limite que seja seguro, não existem formas de fumar seguro, seja eletrônico, cachimbo, o que quer que seja, e uma coisa que, talvez aí, a maioria dos fumantes responde, ele se arrepende do primeiro dia, que ele experimentou, porque ele fala, nossa, aquilo fez tão mal, tanto vício, e ele se arrepende de ter começado, e acho que isso é importante, principalmente nos jovens, a gente ter trabalho de conscientização no jovem, hoje é mais difícil atingir esse público, o público, antes era colocar na televisão e no jornal, o jovem talvez seja um influencer, seja alguém no Instagram, um vídeo no YouTube, ou sei lá, em qualquer outro lugar assim, e a gente tentar de uma maneira, principalmente diminuir a entrada dessas pessoas no vício, além de todo o resto, acho que seria talvez o apelo maior aí, que a gente possa ter nesse sentido, é não começar. Perfeito. Dr. Marcel, Dr. Denis, gostaria de agradecer demais a presença de vocês, todos os esclarecimentos, bate-papo, a participação, foi um prazer. Agradecemos demais também, você que nos acompanhou de casa, principalmente a sua audiência, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri